Música A nossa equipe foi até a cidade de Bom Princípio para responder uma dúvida técnica sobre o cultivo de morangos. Porque se tem dúvida, a Emater responde. E o Emater responde de hoje veio até a cidade de Bom Princípio, terra do moranguinho. A comunidade se chama Morro de São Pedro e nós fomos recebidos na propriedade dos agricultores Hélio e Michele Flarliu para responder a dúvida técnica da nossa telespectadora de São Leopoldo, a Sônia Regina Santos. E ela conta que possui um canteiro de morangos. Eles são pequenos, mas são muito gostosos. Ela diz que as folhas estão enferrujadas, pintadas de marrom e ela não sabe o que fazer. Além disso, ela pede uma dica de adubação. E quem vai responder a dúvida técnica da Sônia é o extensionista rural da Emater, no escritório de Bom Princípio, Yohannes Falcade. É contigo, Yohannes. Olá, dona Sônia. Tentando responder, então, a sua correspondência. Estamos aqui na lavoura de morango, uma lavoura comercial dos associados da Eco Morango, uma lavoura orgânica, onde, então, se aproxima um pouco mais, provavelmente, do que a senhora tem ali. Uma produção mais residencial, que provavelmente não aplique nenhum agrotóxico, não aplique nenhum produto químico ali que venha a conseguir fazer a defesa contra doenças que venham a atacar o seu morango. Lendo um pouco, então, sobre a sua correspondência e pensando o que poderia ser o seu problema fitossanitário que tem ali, identificamos aqui na lavoura umas manchas folhares, oriundas causadas por micosforela. São manchas circulares que têm uma coloração bronzeada e podem também aumentar muito, dependendo do manejo que a gente tem na lavoura. Aqui nós temos a proteção desse plástico, dos estufins, que facilitam o não aparecimento da doença. Mas se em casa, por acaso, a senhora não tem essa proteção e a sua produção de morango está sujeito à chuva, a mais umidade, essa doença pode, sim, vir a aumentar muito nas folhas, causando realmente a morte daquela folha e, se vier a aumentar muito ainda, também a morte da própria planta. Como não chegou para nós uma imagem, alguma coisa que a gente pudesse comparar melhor realmente o sintoma que a senhora tem com o sintoma que a gente vê a campo aqui na propriedade, algumas sugestões, na verdade, de doenças, como a micosforela, que eu já falei, mas também pode ser um ataque muito severo de ácaro, que esse ano realmente, até nas propriedades, está muito alto, pela falta de frio que o inverno ainda não trouxe para nós. Então, o frio normalmente acaba diminuindo a população de ácaro, mas esse ano o ácaro está muito forte, muito violento na produção de morango. Também pode causar um escurecimento, um bronzeamento nas folhas, que também pode ser confundido com uma ferrugem na folha. Também pode ocorrer uma doença que é bem comum no morango, que é a antraquinose, mais conhecida entre os produtores como chocolate ou coração vermelho, que também causa um secamento na folha, e a folha fica realmente mais alaranjada, mais perto de um cobre, que também pode ser o seu sintoma lá de ferrugem nas folhas. E o Rannis, esse tipo de pinta com ferrugem, ela é causada por que tipo de agente? Essa aqui é causada por um fungo micosferela, que aumenta bastante a incidência e podendo até levar à morte da planta, com o excesso de umidade, principalmente água livre. Então, se chover muito em cima da folha, pode aumentar muito a incidência, prejudicando muito a produção e levando a planta até a morte. Isso que você estava explicando, que essa cobertura de plástico, então, protege, porque se não tivesse, poderia estar completamente coberto dessa mancha marrom. As formas de controle da micosferela seriam realmente um manejo de proteção contra a chuva, que na produção comercial é utilizado o estufim ou uma estufa alta. A aplicação de algum fungicida, um fungicida mais residencial, a gente pode estar usando a cauda bordalesa, ou algum outro que use a base de cobre, que também já consegue controlar ela. Mas, principalmente, o evitar a umidade. E também, conforme for a incidência, as folhas vão aumentando a incidência, pode ser arrancadas também para evitar que esse nóculo sirva de reprodução para o aumento da doença. Então, no caso da dona Sônia, se ela identificar a semelhança, ela pode providenciar uma cobertura para evitar a umidade, a chuva direto no morangueiro. Exatamente. Acredito que seja a principal forma de controle, realmente, seja o manejo da umidade retirando a possibilidade de chuva direta nas folhas do morangueiro dela. E esse aqui é o caso da antracnose, que é outra doença que pode acometer o morango. Isso. Essa antracnose, como a telespectadora lá mandou que a folha dela estava pintada de marrom, também pode ser, como a gente vê aqui nesses sintomas, a folha também fica pintada de marrom pela incidência da antracnose. Essa antracnose, então, conhecida entre os produtores como chocolate ou coração vermelho, é um fungo de solo que ataca a planta e vem prejudicando o sistema radicular e também as folhas do morango. A forma de controle da antracnose, principalmente, é comprar mudas de um local certificado ou com o histórico sanitário de não ter a antracnose, porque o controle dela depois, um controle químico, é complicado por ser um fungo de solo. Então, o principal controle é comprar mudas sadias para não ter a doença na lavoura. E no caso de já possuir essa doença, então, tem que fazer a substituição das mudas? Se for uma planta muito atacada, muito prejudicada, já pela antracnose, é arrancar ela e até utilizar de outras mudas que soltam estolão para colocar nesse local onde foi perdido. Se tem uma incidência pequena, a gente pode estar aplicando um fungo antagonista, o tricoderma, também no solo, para que o morango consiga conviver com a antracnose. Mesmo tendo antracnose, ele consegue continuar produzindo e tendo uma vida mais longa do que se arrancasse ele. E aqui, Johannes, então, é o caso do ataque de ácaro. Isso, esse já é um sintoma mais avançado do ácaro, mas também causa um escurecimento na folha que também pode ser caracterizado por uma ferrugem, por um sintoma parecido com ferrugem causado pelo ácaro. Ele inicia com essa clorose mais fraca. Normalmente, a gente identifica os ácaros na parte de baixo das folhas. Então, ele fica com um crestamento, um enrugamento nas folhas na parte de baixo. E também, a gente consegue visualizar o ácaro. Normalmente, no morango, é o ácaro rajado. Então, se identificar com lupa, ele tem uma coloração verde clara com manchas escuras no dorso dele. Por ser um aracnídeo, a gente identifica, num aumento de população, também a formação de teias. Eles fazem teias entre os foliulos aqui do morango para se proteger e também conseguir se movimentar entre as folhas. E o controle para esse ataque de ácaro? O controle aqui, por exemplo, no hélio, como a gente está numa propriedade orgânica, certificada, pode ser através do Asamax, que é um óleo de nin concentrado, que é autorizado para uso dentro da produção orgânica. Ou também, o que a gente utiliza mais aqui no nosso município, a utilização de ácaro predador, que é um ácaro que pode ser utilizado para predar o ácaro que prejudica a lavoura. E esse ácaro não vai ocasionar nenhum problema para o morango? O ácaro predador, ele se alimenta somente do ácaro rajado. Ele só elimina o ácaro praga e permanece na lavoura, depois buscando e predando os ácaros que venham a aparecer posteriormente. Sobre a outra dúvida, então, da dona Sônia sobre adubação, aqui no caso da propriedade do hélio, normalmente a gente recomenda a adubação em cima de uma análise de solo. Então é feita uma análise, vê o que falta no solo para determinada cultura, e em cima disso a gente recomenda o uso ou de cama de aviário compostada ou o uso de esterco de gado também compostado. No caso da dona Sônia lá em São Leopoldo, como talvez ela não tenha acesso a esses adubos orgânicos, acho que seria mais interessante e até ecologicamente correto ela utilizar de uma compostagem. Pode ser através de uma compostagem com a utilização de minhocas para auxiliar essa decomposição dos materiais orgânicos até restos da sua própria cozinha, ou a própria compostagem com o tempo mesmo, micro-organismos, fungos e bactérias trabalhando em cima desse material orgânico dos restos vegetais da cozinha, também torna esse material um ótimo adubo para o seu morango. Você é até cinco? Se me dá, sim. Se me dá, sim. Se me dá. E na Colônia São Manuel, em Pelotas, fomos aprender o preparo de uma geleia de morango. É a nossa receita da semana. Confira. Hoje a gente está aqui na Colônia São Manuel, no município de Pelotas, e a receita é especial. Eu estou com a família real, com a Fernanda e com a Jennifer, que é princesa da segunda festa do morango de Pelotas, e a Fernanda, que é a mãe da princesa. Fernanda, como começou a relação da família com o morango? A gente quis mudar, pegar uma nova profissão, então a gente se interessou muito na cultura. E é o que a gente gosta mesmo, descobrimos que é o que nos dá prazer de trabalhar, é o morango. E antes de trabalhar com morango, vocês já trabalhavam com a produção rural? Como era? Não, a gente trabalhava no Rio Grande, a gente era construtor civil. E aí mudamos radicalmente, fazemos ser agricultor. E como surgiu essa ideia, esse ímpeto assim? A gente estava pesquisando, na verdade, uma nova forma de rentabilidade, e aí então a gente descobriu o morango. E pra nós foi muito bom. E vocês cultivam em solo, em estufa? Em estufa. Toda produção em estufa, ela tem o aproveitamento da água, né? Então é um sistema muito bom, de boa produtividade. E vocês participaram como produtores já na primeira festa do morango. E esse ano com a filha princesa, como tá sendo? A organização vem sendo diferente? Tá sendo mais emocionante? Com certeza tá sendo emocionante, né? Então pra nós tá um processo bem agitado, vamos dizer. Mas tá sendo um prazer. E Jennifer, como tá sendo pra ti, né, representar a corte da festa? Tu também é bem envolvida na produção da tua família, faz curso da juventude rural. Como tá sendo o seu envolvimento? Ah, eu tô muito feliz em participar da segunda corte. Pra mim tá sendo especial, por representar o trabalho que a gente tá fazendo. Pra mim tá muito bom. Então vamos pra receita? Vamos! Bom, as meninas já se aprontaram. A gente já tá aqui na cozinha pra dar início à receita. Mas antes eu quero só comentar que eu vi aqui um troféu de primeiro lugar da primeira festa do morango que aconteceu no ano passado. Fernanda, explica pra gente esse prêmio. Esse prêmio foi do concurso que teve do morango. Então a gente ganhou o primeiro lugar no BRICS, que é a doçura do morango. A gente ficou muito contente, muito feliz pelo resultado do nosso trabalho. Então vamos aos ingredientes. Aqui tá os ingredientes que a gente vai precisar. O morango e o açúcar. Aqui eu já pesei o prato pra nós tirar o peso dele. E vamos acrescentar daí o açúcar pra nós pesar. Deu 210 gramas de açúcar. Tá? Então a gente coloca a mesma quantidade da fruta de açúcar. Se passar um pouquinho não quer dizer. Ó, 210 gramas. Vamos então na parte que vai tudo ao fogo. Né? Colocar na panela. Lembrando das 210 gramas de açúcar e 210 gramas do morango. Quem quiser pode dobrar a receita, tá? Aí a gente deixa o fogo bem baixinho pra não ter perigo de queimar a nossa geleia. Aí a gente tampa. Deixa uns 2 minutinhos tampado em fogo baixo. E depois a gente já... Depois que passar os 2 minutos a gente volta e segue mexendo pra não grudar e não queimar. Aí ele já começa a largar o próprio suco e a gente continua mexendo até ele ficar no ponto. Eu uso um morango congelado pra fazer. Mas quem for fazer com um morango fresco tem que colocar uns 100 ml de água. Depois de 30 ou 45 minutos ela vai ficar assim, ó. Eu gosto de pedaços. Eu gosto que ela fique assim. Mas se você não gostar e quiser que ela fique mais desmanchada, você deixa mais tempo no fogo. Aí vai o seu gosto, tá? Aí esse aqui é o ponto da nossa geleia agora. Depois de todo o passo a passo que a Fernanda explicou, foi chegada a hora mais esperada da manhã, que é a de experimentar a receita. Muito bom, muito bom. O gosto da fruta é bem forte. Realmente esse método de fazer com o morango congelado faz com que a geleia fique mais concentrada. Muito bom, aprovado. Essa foi a receita da semana de geleia de morango aqui no município de Pelotas, na colônia São Manuel, na propriedade da família da Fernanda, que é mãe da princesa da corte da segunda festa do morango. Muito obrigada, Fernanda, por ter revelado aí uma das receitas da família. E parabéns pelo produto, muito bom mesmo. Eu que agradeço a presença de vocês aqui. Muito obrigada. E você também pode assistir as reportagens do programa através da TV Emater. Acesse tv.emater.che.br E no mês de novembro, o Rio Grande Rural completa 20 anos. E nós te convidamos para comemorar essa data enviando um vídeo para a gente. Pode mostrar a história da sua relação com o programa, pode ser um vídeo mostrando como e com quem você assiste o Rio Grande Rural. Enfim, use a sua criatividade e mande o seu recado. O importante é participar. Só não esqueça que o vídeo deve ser gravado na horizontal e deve ter no máximo 20 segundos. Mande então seu vídeo para o e-mail rgrural.emater.che.br Ou através do WhatsApp pelo número 519-9640-5397. Ou ainda também pode postar nas redes sociais com a hashtag rgrural20anos. A gente espera a sua participação. E nós continuamos recebendo as cartas dos nossos queridos telespectadores de todo o Brasil. Essa aqui vem de João Pessoa, na Paraíba. Araquem Dias diz que possui um pequeno sítio no município da zona norte do litoral paraibano. E ele gostaria de adquirir sementes ou mudas de camélia. Ou informações sobre onde adquirir e como proceder o plantio no clima quente do Nordeste. Olha, Araquem, a EMATER não trabalha com sementes. Procure a Secretaria da Agricultura ou a EMATER do seu município que os técnicos podem te dar informações mais adequadas de acordo com a sua região. A gente agradece a sua carta e deseja que continue nos assistindo, viu? Um abraço para você. E se você quer mandar um recado para a gente, anote aí o endereço. O endereço é Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre RS, CEP 90150053. E o e-mail é rgrural.t.br E nós encerramos por aqui o Rio Grande Rural. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!